Quase bem, 7 de fevereiro, Beata Maria da Providência, ou Eugène Smet, viveu no século XIX. Batizada como Eugène Smet, nasceu em 1825, na França. Aos 17 anos, terminou os estudos e queria seguir a vida religiosa como as irmãs do colégio do Sagrado Coração, mas regressou para a família, fez o voto privado de castidade e começou a trabalhar nas obras de caridade. Aos 28 anos, resolveu criar uma associação leiga de fiéis para interceder com orações pelas almas do purgatório. Em 1856, foi para Paris e com a orientação espiritual de um padre jesuíta e cinco religiosas, iniciou a Congregação das Auxiliadoras das Almas do Purgatório e adotou o nome de Madre Maria da Providência. Faleceu no dia 7 de fevereiro de 1871. Foi beatificada pelo Papa Pio XII.